Fala pessoal da Solar TV, tudo bem? Hoje recebendo aqui o Rafael. O Rafael é o representante hoje da Ressan, aqui, Ressan Solar, fabricante de módulo. É isso, né, Rafael? Isso mesmo, isso mesmo. Legal. Hoje, fala um pouquinho sobre a Ressan Solar, quais são as características aí dos módulos, o que você oferece no mercado brasileiro? Ah, bacana, vamos lá. A Ressan, ela é uma fábrica de módulos solares, assim como a grande maioria das marcas que hoje estão presentes no mercado brasileiro e a gente traz para o mercado local, especialmente, toda a linha de módulos que hoje participa do programa do governo federal para isenção do imposto de importação, que é o Ex-Tarifário. Então, todos os módulos que atendem às especificações para que tenha esse incentivo fiscal na compra e com isso ter um valor diferenciado, hoje a Ressan atrapalha. Recentemente, agora, acho que até vale a pena ressaltar que a Ressan, ela está lançando essa linha nova de módulos com células de 210 milímetros, que é um corte diferente das células, né, que costumeiramente, acho que a última especificação eram as células de 182 milímetros, essas células agora, os módulos com a célula de 210 milímetros, eles têm uma eficiência maior, porque a cobertura, né, das células por módulo, ela é um pouco maior, então a eficiência, ela passa dos 20%, chega na casa de 21.3, 21.7, e tem aqueles módulos de potência mais alta, né, a Ressan agora vai começar a trabalhar com módulos de 605 e 670 watts pico. Nessa célula de 210 milímetros também tem módulos com potência abaixo dos 500 watts, né, de 465, de 505, mas os módulos de 605 e 670, que tem se tornado uma tendência no mercado brasileiro, especialmente para grandes plantas, a Ressan também trabalha. E esses módulos também, assim, com certificação do Inmetro, tudo certinho, com, atendendo todos os pré-requisitos para que também participe do X-Tarifário. Então, hoje, além do diferencial de preço, né, porque a Ressan é uma empresa que tem um preço muito competitivo em relação aos equipamentos que estão no mercado, tem uma gama de produtos que atende todas as necessidades, desde os módulos de menor potência para sistemas off-grid, os módulos de maior potência para sistemas on-grid, para grandes plantas, e todos eles atendendo esses pré-requisitos do X-Tarifário para que tenha também esse diferencial do incentivo fiscal, sabe? Legal, que bacana. É bom saber, hoje, assim, quando a gente fala de linha de produtos, a gente sabe que tem uma linha que a gente trabalha mais para a usina de solo e outras que a gente trabalha mais com a questão de rooftop. Eu queria que você falasse um pouquinho das linhas, o que você tem hoje de faixa de potências, hoje, para oferecer para o mercado brasileiro. Hoje, assim, os módulos que são tidos como carro-chefe, hoje, são os módulos de 510 e 550 watts, porque esses módulos estão, assim, além deles atenderem àquela configuração em relação a tamanho, a peso, para que ele possa ser instalado com segurança, tanto em rooftop quanto em grandes plantas, em solo, especialmente o módulo de 550 hoje, em função da potência que vem dentro de um container na importação desse material, ele está com um preço muito acessível. Ele é o preço, hoje, que é o melhor custo-benefício. É o módulo que se paga menos por watt-pico, hoje, que é o de 550. Então, para a Ressan, eu posso dizer que o módulo de 550, ele tem representado alguma coisa em torno de 60%, 70% do volume que é enviado para o Brasil. Outro módulo que está crescendo muito, a importação, hoje, também por causa da potência que vem dentro do container, é o módulo de 465 watts, que ele é até um pouco menor na dimensão dele, no tamanho em relação ao módulo de 550. Então, e outra coisa, ele é um módulo que tem corrente baixa. As distribuidoras que atendem integradores, que atendem essencialmente clientes residenciais, eles dão preferência para esses módulos de corrente mais baixa, porque aí você não tem nenhuma restrição quanto ao inversor que você vai usar para configurar esse módulo no sistema do cliente. Então, você pode usar um inversor de potência mais baixa, pode usar qualquer modelo de microinversor. Já os módulos de corrente mais alta, eles acabam tendo uma utilização mais específica para inversores maiores, por isso que eles são preferidos em grandes plantas. Mas, assim, a recela trabalha com ambos. Esses dois, o de 465 e o de 550, hoje são os carro-chefes, digamos assim. São os que mais têm sido procurados e eles representam o grande volume do que tem sido mandado para o Brasil. Agora, como eu te falei, os módulos acima de 600 watts, eles estão sendo muito procurados, especialmente para a linha de solo, em função justamente de... Especialmente quando tem investidores querendo construir grandes usinas, seja para vender no mercado livre ou para ter a compensação remota mesmo. Eles acabam preferindo porque você não precisa de um terreno necessariamente tão grande para fazer a instalação de um parque gerador de energia. Então, se comparar o módulo de 670 com o módulo de 510, 550, 490, que são os mais utilizados atualmente, dá uma redução aí de... Pode chegar até 40% o espaço necessário para a instalação em função da potência do módulo. Então, essas duas linhas, elas estão bem fortes hoje, né? Mas o que mais tem saído, realmente, assim, o grosso do volume que a Ressan tem mandado para o Brasil tem sido concentrado no 550, realmente. Legal, bacana saber. E hoje, qual que é a principal característica de distribuição de vocês? Distribuidor, venda direta, como funciona? Hoje, a Ressan, ela trabalha assim, 95% das vendas que a Ressan faz são para distribuidores. Existem alguns integradores que compram via importação também, porque eles cresceram ao ponto de poder absorver essa operação de importação que tem um custo mais alto, só que o volume de venda deles já justifica isso. Mas é uma quantidade muito pequena, é realmente muito pequena, tá? Hoje, a maior parte dos clientes que compram da Ressan são realmente distribuidores, porque eles já têm uma operação mais robusta, eles já têm uma operação mais consolidada em relação ao volume de compra e fluxo de caixa, e aí eles conseguem absorver essa questão da importação. E os portos, digamos assim, por onde mais tem chego material da Ressan, está concentrado aqui, em Porto de Santos, Paranaguá e Itajaí. São os três portos, hoje, onde mais chega material. No Nordeste, também, a gente tem um parceiro muito forte em Fortaleza, que recebe-se muita coisa por lá também. Mas a maior parte do volume está aqui, Santos, Paranaguá e Itajaí. Por isso, até que, estrategicamente falando, eu fico em Curitiba, então, eu presto daqui o atendimento para os clientes da Ressan. Temos estado presente em todas as feiras, em todos os eventos do setor, tivemos agora na última InterSolar, lá em Fortaleza. Já estamos aí com a preparação para a InterSolar de São Paulo. Vamos participar do Fórum GD, que vai ter em Belo Horizonte, esse ano, no passado, foi em Salvador. Então, a gente tem participado de todos os eventos do segmento, porque aí nós estamos perto do cliente nos eventos, mas também fazemos visitas presenciais. Com certeza. Isso tem ajudado bastante. Antes, a Ressan tinha a venda para o Brasil, era feita só pelo pessoal lá da fábrica na China. Então, às vezes, tinha alguma dificuldade em relação à cultura, aos horários, principalmente, a linha de comunicação, e ter alguém para gerenciar esse contato aqui no Brasil facilitou bastante, bastante mesmo. Legal. Então, pessoal, se você quer conhecer mais sobre a marca Ressan Solar Módulos, é uma linha completa, como bem o Rafael falou, o carro-chefe hoje para o Brasil é a linha de 550 watts Pico, que é um excelente módulo. Então, se você quer saber mais, é só você fazer aqui na descrição desse vídeo que o pessoal lá, a gente vai levar para o Rafael e para o time da Ressan aqui no Brasil. Tá bom? Rafael, obrigado pela sua participação hoje aqui. Você pode citar algum distribuidor que hoje você trabalha mais? Sim, sim, a gente pode sim. Um dos nossos parceiros é a Soul Energy. A Soul Energy já é um parceiro consolidado conosco já faz bastante tempo. A Vertis Solar também, aqui no interior do Paraná também, é nosso parceiro. A Minha Casa Solar também compra conosco, já temos uma parceria de longa data. A Lumifix, e assim, tem vários. A Bell Energy compra conosco também. A gente tem aí uma gama grande de clientes que já compram conosco. Mas esses acho que posso citar como sendo os principais. recentemente, agora a Garcês também, que é um outro distribuidor do interior do Paraná, firmou parceiro conosco, também tem comprado conosco. Aí, então agora você já sabe onde encontrar os módulos da Ressan. Qualquer dúvida também, a gente vai falar com o Rafael aqui, se o pessoal mandar alguma dúvida sobre, quer saber mais detalhes técnicos sobre a Ressan Solar. E a gente vai levar para o Rafael então. Tá bom? Rafael, obrigado pela sua participação hoje aqui na Solar TV. Nos falamos em breve. Um abraço. Fechado. Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.